Mostra o filtro Mostra o filtro pra dizer que é Que é malandrade Olha o plástico no filtro Bola lá Aqui o filtro Se não for nada Não rapaga esse vídeo Aqui com certeza tem Um plástico Olha aí Olha o plástico Mecânico Raí Mecânico Raí Não vai da nuca Olha Deslubrificação Olha a burragem Olha o Brasil Olha Essa daqui é nova Esse daqui Olha O nego vai ver coisas Olha Tem que trocar o filtro agora Botou com plástico É brincadeira Mecânico nós temos aqui Nossa região Mecânico bom Mecânico se arrombar Mecânico do Val Tchau 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 Tchau